Ai gente, vocês não tem noção, as vezes eu faço 10 tomadas pra fazer um vídeo, mas eu vou ser espontânea agora, vou mandar do jeito que tá mesmo. Esse vídeo é sobre produtos de beleza e nique, pra levar nas viagens, tá bom? Eu vou dar umas dicas e vou mostrar o que que eu levo. Não sou especialista nisso, só que eu faço coisas que funcionam e são práticas pra mim. Eu tenho essa pinta meio de bandoca madame, mas na verdade eu sou meio prática no dia a dia e nessa parte de beleza assim, tá bom? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tô numa fase que eu tenho viagens legais, cheias de eventos e essa minha viagem pra Grécia vai ser muito massa, que eu tenho dois casamentos em Santorini. Só que aí, ao mesmo tempo eu preciso, no final da viagem eu preciso dar uma relaxada, eu vou pra um lugar menor, assim, bem rústico. Então assim, tem que ter um pouco de tudo comigo na minha mala. Então eu tô numa fase meio prática de maquiagem, eu não tô levando grandes coisas, eu sempre levava muita make, muita mala, igual uma superstar, assim, mas só que não dá certo, ficar carregando isso de ilha em ilha não rola. Então, o que eu tô levando ultimamente é o seguinte, é isso aqui ó, pó compacto, na verdade isso aqui é uma base em pó, mas eu tava usando muito pó, basicamente eu tô usando pó compacto no meu rosto inteiro, esse é meu ritual de beleza, pó compacto. E aqui nas minhas manchinhas que me incomodam, aqui um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um corretivo. Lógico que eu tinha um pó enorme e um corretivo enorme, mas eles ficam na minha casa, quando eu viajo eu uso esses práticos pequenos e econômicos que a gente acha por aí. Não vou ficar falando marca, não sou escrava de marca, vocês vão ver aqui, vai ter quem diz Berenice, Tracta, Dior, Radiante, L'Oreal, eu uso o que eu acho, o que eu compro, eu sou meio prática nisso aí. Então, pó pela cara inteira, corretivo aqui, tchuf, 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 tchuf. Depois, eu comprei um mini blush, então isso é muito prático, gente, tenha um mini blush, porque aquele blush grandão, enorme, é muito difícil. E um pincel que tem blush de um lado, ou bronze, e sombra do outro, porque eu também levo um mini kit de sombras, super mini mesmo, basicamente tem aqui, olha as cores, básicas e fáceis, clarinha, que é pra passar aqui dentro, né, e aí tem meio que um degradê que dá pra fazer um smoke, ai, uso essa ponta aqui, e no máximo um cotonete. O que mais de make, é lógico, uma das coisas que eu mais amo de make é isso aqui, gente, rímel. Então eu tenho dois, que eu levo sempre, sempre um mais velho e um mais novo, vocês sabem dessa dica, né, da rotina. Passa o rímel velho, passa o rímel novo, passa o rímel velho, passa o rímel novo. Então eu passo quatro camadas de rímel, não é só o velho de um lado e o novo do outro não, tá, gente? Velho, novo, velho. Então assim, assim, sempre fica com um shake legal e fica cheinho, então eu levo sempre dois, sempre deixo um na bolsa. Outra coisa que eu tô super na vibe é do lápis marrom pra olho, quem é branquinha, assim, tem olho castanho que não tem erro nenhum. Ao invés de usar o pretão, eu tô usando o marrom direto, então eu faço contorno no marrom, às vezes faço aquele gatinho mais puxado. Um lápis de sobrancelha, pra ajustar a sobrancelha, muitíssimo importante, eu fiquei sem na minha viagem pra Islândia e tive que comprar um, não era a cor certa. Tô bizarra, então isso é muito importante, se eu levar na cor certa. Fora isso, batom. Eu uso super pouco batom, eu tenho os lábios pequenos, mas eu não tenho muito a manha de usar batom escuro. Então eu sempre levo, tipo, um cor de boca muito clarinho e um cor de boca um pouquinho mais cor de boca mesmo, tá bom? Ritual de beleza, o que que eu faço é, eu acordo de manhã e basicamente lavo meu rosto, ou tomo um banho, né, e passo isso daqui, ó. Uso uma aguinha termal, só pra dar uma refrescada, principalmente nas ilhas, tem muito sol, muito quente, oleosidade, eu gosto de passar. Deixa secar naturalmente, eu passo uma toalha, assim, bem devagarzinho, e aí depois eu já passo direto... Cadê, gente? Se eu levantar aqui pra pegar isso, vocês vão ver minha barriga. Não vai rolar, que eu tô com cropped. Passo isso aqui, ó. É um fator, é um protetor solar gel 90. Isso aqui tá dando super certo pro meu rosto, já é o terceiro vidrinho que eu compro. Helio Care. Helio é só em inglês, em grego. E aqui ele tem um ácido aqui, dois ácidos e chá verde. Então ele é bom, eu achei ele muito gostoso pra pele... a pele até respira. Então, depois disso aqui, aquele pozinho que eu já mostrei pra vocês e dou essa continuidade. Gente, o negócio é o seguinte, eu sou super branquinha, não engano ninguém. Então, quando eu viajo eu uso isso daqui, no resto do corpo. É o spray da Australian Gold, eu uso o fator 30 pra cima. Eu tento me bronzear, mas normalmente eu não consigo. Então eu tento não ficar vermelha, essa é a minha meta atual. E não aumentar minhas manchas. Então, ao invés de tomar só o mesmo, eu uso alto bronzeador. É verdade, e eu mesma assim eu sou branquela, tá? Eu não tô usando nesse exato momento. Esse daqui é um da Dior, fantástico pro rosto. É, comprem quando estiverem fora, porque no Brasil é caro. E esse daqui é um do corpo, que eu compro no Brasil direto, super em conta. Chama Red Apple. Super fácil de achar nessas lojas de beleza. O que mais, gente, que eu levo? Vamos falar de cabelo? Não falando de cabelo ainda, né? Cabelo é o seguinte, desde que eu clareei o meu cabelo, eu tô usando esse daqui, ó. É um óleo de coco. Óleo de coco capilar, esse daqui. Eu comprei nessas lojas de produtos de beleza, foi super em conta. Tipo, sete reais. E aí eu procurei saber mais sobre o óleo de coco e tem uma galera indicando se eu usar o óleo de coco extra virgem. Esse aqui, ó. Só que o que tem? Esse óleo de coco aqui, eu prefiro o outro pro cabelo. Esse daqui, ele é gostoso, mas a bagaça é dura, tá vendo? Você não fica fazendo banho-maria, bababá. Do jeito que ele tá assim, eu gosto de usar ele como creme. Adoro o cheirinho, tipo, cheirinho de beijinho. Um docinho, sabe? É muito gostoso. Então eu uso mais pro corpo, na verdade, do que pro cabelo. Mas a ideia desses dois óleos é a mesma. Você vai, tipo, ficar naquela coisa. Você passa e fica esperando ele meia hora, uma hora, antes de tomar o banho. Entendeu? Com esse óleo aqui, ele é pequeno e prático, eu boto ele na mala. Igual tava em Barbados, eu já fiz isso em duas viagens. Porque aí eu tô no... Peguei sol, peguei mar, piscina, tô com o cabelo duro, igual um pau. O que que eu faço? Antes de ir pra casa, eu passo esse óleo, pintei. Passo ele, não passo na raiz, né? Passo do comprimento pra baixo. Passo um coque, um cocoroco e aí sai. Ah, vou almoçar, ou o que seja, ou vou pro hotel. E aí quando eu tomo banho, ele já ficou no cabelo uma horinha, pelo menos. Ele fica muito gostoso, muito gostoso. Shampoo e condicionador eu uso qualquer um de farmácia, pantênio, o que tiver. Não estresso. E aí, o que mais? Duas últimas dicas, duas coisinhas exóticas que eu gosto de usar. Esse aqui é um gel pra pernas e pés cansados, tá granado. Eu passo direto quando eu tô no prego, quando eu tô exausta. Eu passo do pezinho até o alto, assim, depois do joelho. E aí, boto os pés pra cima, que aí fica geladinho e corre, assim, sei lá, ajudando a circulação. Acho top, eu levo nas viagens. Também quando eu tô com tendinite, que eu fico usando muito computador, por incrível que pareça, eu passo isso. E ajuda. E outra coisa que eu levo é isso aqui, gente. É um pó de pérolas. Um creme de pó de pérolas. Quando eu fui pra China, eu comprei vários potinhos de pó de pérolas. Sabia que as chinesas faziam isso. É top pra pele do rosto. E aí, eu colocava no meu creme mesmo, que eu usava à noite. Quando os pozinhos acabaram, eu pedi pra manipular lá em BH. Meus pais me deram uma força nisso aí. Eu não sei o que que em São Paulo eu tentei conversar com a mulher. Ela falou, ah, então lá em BH, eles já sabiam onde fazia. E é um creme de pó de pérolas. Eu passo um pouquinho só aqui, aqui e aqui. E ele dá uma... Nossa, a pele fica maravilhosa. Alguém me perguntou se eu fiz botox. A outra perguntou se eu tinha feito não sei o que. Eu falei, não, não tô fazendo nada. Tô vivendo igual eu vivo sempre. Só que esse pó de pérolas, assim, é meio milagroso. Então, é o que eu passo antes de dormir. Pessoal, é isso. Esse ano eu tô viajando de novo. Graças a Deus, muitas viagens. Muito bom. Pessoal, acho que eu sou milionária. Que eu tenho um patrocinador milionário. Não é assim, não. Mas eu ralo pra caramba pra viajar. Eu amo viajar. E aí, essa é a próxima. Então, eu vou fazer um vídeo ainda sobre looks. Mas como levar numa mala pequena. Vídeos sobre acessórios, óculos, essas coisas e tal. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Luana Sarantópolis. E eu tô fazendo esse vídeo pro meu blog. Luzando o País das Maravilhas. Beijo. E aí, eu tô fazendo esse vídeo pro meu blog.